Tava de boa, em casa, logo eu pensei, vou jogar um GTA, o que veio do PC, comecei a buscar, qual a melhor city pra eu poder jogar, Brazuca City que eu vou detonar, mata o Highlander e da fuga nos botar. Olá pessoas de toda Brazuca City, eu sou o Zé Leão e vim aqui convidar vocês de Portugal e Brasil para entrar dentro do Brazuca City Portugal. Aqui você pode ter várias coisas como por exemplo esta casa que eu tenho aqui, que é o apartamento que eu comprei do nosso querido Tenente Dix, que foi estimulado em 400 mil que você pode ter. Como você pode ser igual a eu, né, que além disso eu posso ficar peladão, peladão, cheio de pelo dos peitos, dos babilos e também posso ser um grandioso e bonito policial militar que eu sou. das forças especiais aqui do Brazuca City, cê não sabe com quem cê tá mexendo caboclo, aqui é o Zé, Zé Leão do Brazuca City. Are you ready? Are you ready?